Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos, tudo bem pessoal? Estamos aqui com o Sniper Elite versão 3, terceiro mapa, parte final aí pessoal do terceiro mapa. Vamos matar uns caras ali, eu ia fazer o tiro à distância, mas resolvi vir aqui e matar os negros que estão me atrapalhando. Aquele ali já, isso, já era mano, já foi pro saco. Olha o movimento, olha o movimento é sexy da bala, movimento é sexy aí mano, vamos continuar que é melhor né. Tem uns caras gritando, estou escutando, vamos entrar dentro dessa casinha que tem item aqui, tá? Se não me engano tem um diário lá embaixo, já fala carta de novo, mas é um diário. Deve ter uma, não, acho que não tem carta de, carta colecionável não. Vamos por aqui, sentido de apeba ali do norte. Nada aqui, nada aqui, estou escutando o cara falar, mas, ó, estão por aqui mano. Deve estar na parte de baixo hein. E um medo pra descer até lá, tem um ali ó. Já me viu, já me viu, já vi, já vi ele. Isso, já foi pro saco mano. Me arrancou sangue né, mas tranquilo. Vamos aqui, vamos descer que tem itens aqui mano. Tem a missão também, olha o cara aqui, nossa velho. Oh, beleza, conquista mano. Eu gosto muito. Isso muito me agrada. Beleza, de boa. Ó, a carta aqui. Carta não, caramba, é diário. Ô saco. Cismei mano. Aqui o objetivo né. Bom, acho que não tem mais nada não, é só o objetivo mesmo. Vamos fazer o objetivo aqui mano. Isso. Eita veneno, quebrei tudo mano. Eu sou meio destruidor. Musiquinha tensa, ó. Isso aqui é umas cartas colecionáveis, porém. Não é aqui ainda que ela conta, tá vendo? Tipo, não dá pra pegar mano. Deixou aí pra trollar a gente. Né. Vamos subir aqui então. Eu acho que não tem mais nada aqui não mano. Acho que não. Acho que já era mesmo. Fiquei com a impressão que dava pra pegar essas cartas aqui, mas... Tranquilo mano, tranquilo. Dá pra passar a mão no corpo do cara, de boa. Vocês viram que a musiquinha parou né. Toda vez que a música para, é porque acabou os inimigos, certo? Então, fica a dica aí galera. Quando a música tensa, aquela música de... Sabe? Balada do Crocodilo Dandia, assim... Papum, papim... Tá ligado né velho? Aí acabou a... Acabou a correria, entendeu? A música... Quando acaba a música, acaba a correria. Vamos lá. Tranquilo. Agora vamos tentar... Nossa velho, de novo? Esse cara é... Esse cara é cruel. Esse cara é muito ignorante mano. Ele pula e não tá nem aí malandro. Entendeu? Bom. Não é possível que tenha mais itens por aqui mano. Eu acho que não tem mais não. Meter a mão no nego. Sacar a carteira dele. Aqui eu já vim. Tô cismando com essa carta, mas acho que não... Não vai rolar não mano. Bom. Agora é hora né. Vamos lá fazer o tiro à distância. Suavizou tudo só corpos no chão mano. Cê é louco. Cê é nada de guerra. Que isso. É. Como não se fosse uma guerra isso aqui né mano. Eu tô na guerra e falo uma merda dessa. Amor de Deus. Vem ó. Vamos. Bota... Bota a bitela aí mano. Equipa o bitela do binóculo. E o cara... Esse cara ele tá muito longe galera. Onde ele tá ó. Não dá nem pra enxergar direito ó. Ó. Cê é louco velho. Sinistro mano. E pra mim achar esse nego? Demorou viu. Vamos mirar bem no globo dele mano. Hum. Foi de primeira mano. Essa aí merece um replay das casas baías mano. Hum. Que isso cara? Que 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 é isso? Ixi. Que mistério velho. Quem viu isso José? A bala entrou no cara invisível malandro. Eu hein. Deixar quieto depois dessa mano. Vambora. Feito o tiro a distância. Partiu. 2, 4, 0. 9 mil. Nossa. Meu Deus. Acho que isso pega velho. Beleza. Tira a distância e tal. As cartinhas ali. Tamo que tamo mano. Nós tamo embaçado. Nós tamo. Ziquezira mesmo. Tá ligado? Corre mano. Corre. Aqui tem algum item? Não. Aqui é só uma bala. Aqui não tem nada também. Eu destruí tudo mano. Sou meio ignorante. Tá ligado? Quebro tudo. Explodo tudo mesmo. E já era. Esse barulhinho. Vocês sentiram o barulho? É um sniper. Ó. Ó. Olha que barulho chato cara. Um sniper mirando neo. É um sniper mirando neo. Olha o tanto de sangue que esse desgramento arranca velho. Corre. Corre mano. Corre. Pode daí mano. Deixa. Passar a mão aqui nos caras. Se tem algum item. Alguma coisa. Cadê esse sniper? Hum. Mano. Bota a cara. Infeliz. Errei. Ave mano. Errei de novo cara. Errei novamente. José. Acertei mano. Chupa essa bala de Yurgut. Otário. Yurgut recarrega a bitela e já vamos pro próximo aqui velho. Sem mais delongas. Vamos lá mano. Vamos procurar aqui. A carta colecionável. Tá por aqui que eu tô ligado mano. Bill Gates falou pra mim. Aqui ó. Aí. A carta. Tal. Beleza. Localização bonitinho no mapa aí pra nós. Beleza. Tranquilo. Vamos seguir. Vamos seguir. A procura de mais itens. Certo. Vamos ver se a gente já... Ó. Tem mais duas estrelas. Certo. Mais dois objetivos que faltam. Se eu não me engano tem mais umas... Uns diários aí e tal. Mais umas... Uma carta colecionável e pá. Tamo chegando já perto do fim aqui cara. Desse terceiro mapa. Bem bacaninha esse. Certo. Tranquilo. Partiu aqui próxima estrela. Cadê? Isso mesmo. É. Não estamos perdidos. Estamos... É por aqui. Por trás mano. Estrela nos aguarda ali. Corre José. Corre José. Isso. Galopa cavalo véi. Isso. Tá cansado né. Opa. Achei. Hum. Já brilhou o scope da sniper do cara ali mano. Esse vai ser o primeiro a morrer daqui ó. Nem clicou. Toma. No pulmão mesmo. Não vai mais respirar. Já era. Acabou a gasosa. Acabou a gasolina. Não respira mais. Já chegou logo chamando tensão mano. Só meio atrapalhado. Beleza. Mudei do lugar. Tranquilo. Vou meter a bica já nesse negócio. Vai me ajudar muito. Na verdade não foi uma bica. Foi uma abraçada. Estamos aqui no mais um ponto aqui certo. Tem dois juntinho ó. Que beleza. Toma na orelha. Toma mano. Toma mano. Tranquilo mano. Estamos aqui no ninho do atirador. Tá vendo? Acho que é o último ninho do atirador. Certo. Olha onde o cara tá mano. Nem gosto né. Perto do barril. Eu nem gosto quando o cara tá perto de algum barril mano. Já sou maldoso mesmo. Tem um cara ali velho. É isso mesmo. Olha lá onde o cara tá velho. Vai. Nossa. Acertei mano. Nossa. Ixi. Tô tomando tiro. Foge. Ah. Você tá bem no meio da praça tentando atirar ninho né. Recebe aí. Agora vamos destruir aquilo lá mano. Errei o primeiro. Acertei o segundo. Ixi. Olha a explosão. Eita. Estrago malandro. Eu já nem gosto de explosão malandro. Eu já nem gosto. Tava aqui no ninho de atirador. Já deu uma bica aí. Vamos aqui caçar o ninho de atirador. Se não me engano é o último desse mapa. Uh. Que delícia velho. Mais um. Beleza. Tranquilo. Vamos descer. Desce a escada aí mano. E essa. Vai na moral pra não... Vai se esse bagulho quebrar. Se esse degrau quebrar. Tô cai de boca no chão. Vai devagar Gisele. Isso. Desce na moralzinha com estilo parceiro. Saca da pistola, da arma, da doze, da bazuca, do RPG, da Smael, da Sniper, da M25, da M27, da M32, da K47. Beleza. Se não me engano tem uma carta aqui. A carta colecionável aqui ó. Oh. Filé de frango com limão. Que delícia velho. Isso aí. Mais uma carta colecionável pros manos. Pula. Hup. Isso aí. Se eu não me engano tem um diário por aqui por baixo. Que eu tô ligado. Que eu lembro. Cadê? Cadê? Oh. Mano. Ali mesmo ó. Ih. Tranquilo. Mais um diarinho aí pra família. De boa. Localização no mapa tranquilo. É isso velho. Lindo, lindo, lindo. Gostosinho. Lindo, lindo, lindo. Vamos subir aqui. Cadê? Também tinha um escadono aqui. Cadê? Ah. Não tem? Então ela vai por aqui mesmo. Tinha dois negros aqui. Eu acho que eu já matei mano. Deixa eu ir na muqui aqui pra não né. Não alertar os inimigos. Se é que tem né mano. Tem não. Tudo gostosinho. Tudo zerado. Tudo filé de frango com beterraba e salsicha. Vamos lá pra próxima. Próxima estrela. Eu acho que é a última. Beleza. Tamo aqui na. Partindo pra próxima estrela hein mano. Corre José. Isso. No sentido de minha estrela. Corre. Corre. Mano Rubio Barrichello. Aqui mano. Rubio Barrichello. Deixa quieto né. Rubio Barrichello era o bicho era. É. Deixa eu falar né. Ayrton Senna era zica do pântano velho. É o velho ditado mano. Os bons morrem logo velho. Não tem jeito. Não que eu quero dizer que muita gente boa velho tem que morrer né mano. Mas porra Ayrton Senna. Zica do pântano. Mamã nas assassinas. Ô malandro. Os caras. Foram jovens né. Opa. Tem um cabalinho mano. Foram. Morreram muito rápido né mano. Não deram nem tempo de curtir direito. A vida de sucesso. Eita veneno malandro. Desrepentei. Foi tudo. Que delícia mano. Aquele ali vai ver ó. Curioso velho. É curioso ó. O que será que tá acontecendo aqui mano. Destruíram dois, três, quatro, cinco, seis, sete caminhão mano. Será que tá pegando. Quem é aquele ali. Só eu mesmo né velho. Pra fazer essas palhaçadas mano. Mas eu tô ligado que é o seguinte mano. Aqui tem uma carta mano. Carta colecionável aqui ó. Em cima da mesinha aqui e tal. Beleza. A última desse mapa. Vamos que vamos. Tamo tranquilo. É nós que nós que nós que faz. Partiu ali. Vamos sentindo o judiapêba do norte ali. Vai. Passar a mão nele antes. Vamos correr José. Fica parado aí não. Corre José. Corre José. Que mano o boneco corre muito troncho mano. Na moral. É eu acho que tem mais uma carta aqui dentro. Carta não mano. Diário. Tem um cabo aqui ó. Uh. Bem no globo vai. Uh José. Ah vai ver mano. Cadê? Cadê o diário? Beleza. Mais um diário aqui ó. Filézinho de frango com limão. Diário hein. Tranquilo mesmo. Beterraba com salsicha ó. Melão com chocogrilhos mano. Mistura de chocolate com sucrilhos. Oxê. Não quis pegar não foi. Tá de mal né. Opa. Tem um oxi mano. Nem clicou. Nem clicou mano. Nem clicou. Tem um barril ali. Não sei se eu acerto no barril. Eita veneno. Acertei. Acertei barril. Acertei. O cara varia a cabeça do nega ali mano. Sobe José. Corre. Corre. Sobe a escada José. Opa. Tem um cara. Tem um cara com a minha esmal mano. Devolve o bagulho. Devolve. Toma mano. Dá a minha esmal aí mano. Tá maluco rapaz. Essa esmal é minha parça. Não. Isso José. Ih mano. Eu gasto dessa bazuca malado. Ih veneno mano. Beleza aqui. Eu acho que é só fazer a missão ali. Antes de qualquer coisa galera. Tem uma conquista que você tem que chegar aqui e matar esse cara aí ó. Tá vendo? Matar ele primeiro tá. É o tenente ali. Sei lá o que ele é mano. Um oficial. Você matar ele você ganha uma conquista. Certo? Tô marcando tudo pra né. Também se você marcar 100 você ganha uma conquista. Vamos lá. Vamos. Vamos derrubar ele aqui mano. Nossa. Bem no globo mano. Essa foi no globo. Bem na orelha ali no tímpano direito e esquerdo mano. Olha como que você tá pintando na tela pessoal. Beleza. Vamos destruir o berengue nice aqui mano. Ô José. Tá bagunça da bexiga mano. Que isso cara. Tranquilo. Tá correndo né. Vai ser bem no braço. Toma mano. Pegou. Aqui. Ixi. Tinha. Pensei que eu tinha acertado no braço do cara mano. Nossa. Eu acho que eu tô maldoso demais hein mano. Olha isso. Nossa. Pegou bem na costela ali mano. Arregaçou tudo. Olha o outro ali sonhando. Abaixa, abaixa José. Carrega a bitela e vamos lá. Isso. Mais um foi pro saco. Tiro no co... Ixi mano. Meu coração é osso hein. Ó. Tá tocando a música ainda. Vocês tão percebendo? Vamos ver quando a gente matar o último. Se a música vai parar. Pera aí ó. Tem mais um mano. Tô escutando. Vamos lá buscar esse cara vai. Cadê mano? Ele tá. Munição. Cadê esse cara? Ah mano. Maluco louco velho. O cara se desapareceu. Aí. Botou as caras né. Ele tá atirando lá pra cima mano. Tá cego José? Olha eu aqui rapaz. Aí a música pessoal ó. Que eu tinha falado. Tá vendo? Acabou aquela música de... De agonia mano. Música de... Tá ligado? De correria. Vamos preparar a bazuca aqui. Que agora é hora de... De ir pra parte final aqui meu. Olha o que temos pra nós aí ó. Cê é louco velho. Logo um bitelão mano. A gente vai destruir ele agora. Lembrando que cê pode destruir de várias formas. Vem de bazuca. Cê pode jogar duas granadas dessa aqui. Que eu tô sem nenhum aí. Tá vendo? Essa granada aí. Que parece um cigarro velho. Sei lá que pô. Que diabo que é isso aí mano. Pode jogar duas e destruir também. Cê pode jogar dinamite também. Joga dinamite no chão e estoura. Por formas de destruir. É o que mais tem. Beleza? Você só não pode botar as caras aqui. É preju mano. Cê pode até tirar ali atrás dele ali. Que também dá. Tem um lugar específico. Puta deu merda mano. Cadê? Não tem um granada. Tem ó. Aqui ó. Tem uma. Vou jogar essa. Essa bitela ali mano. Já era. Nem clicou mano. É isso aí galera. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Certo? Terminamos aqui o mapa 3 100%. Se você curtiu aí. Dá um gostei. Se você gostou. Dá um curtiu. Certo? E se possível. Pra me ajudar. Se inscreva no canal. Eu agradeço muito. Abraço. Falou. Tchau. Tchau. E até a próxima. Fui mano. Tchau.